O sarginho foi ontem até Diamantino, acidente entre uma carreta e um ônibus. Dá uma olhada no que aconteceu por lá. Vai. Nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, Programa Comunidade, pegou a estrada. Nós estamos aqui em um grave acidente na rodovia 163 entre Diamantino e Nova Mutum. Olha só a destruição, esta carreta que está aqui, completamente destruída, que caiu aqui em um brejo. Logo mais ali à frente, você pode observar aqui, ó, nas imagens de Carlos Augusto, aonde o ônibus também, que bateu de frente com esta carreta. Tinha seis pessoas neste ônibus. Cinco delas, passageiros, entre o motorista que saiu daqui do local, em estado gravíssimo de saúde. Um acidente terrível que aconteceu aqui no início da noite desta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal chegou no local, isolou a área e olha só, gente, ó, a destruição. O motorista da carreta, ele morreu na hora. Os passageiros do ônibus, cinco passageiros, eles foram socorridos para unidades de saúde de Nova Mutum, juntamente com o motorista deste ônibus. No momento aqui da colisão, chovia bastante. Olha só aqui, onde foi parar o parabrisas deste ônibus, gente. Olha só aqui, imagem do Carlos Augusto, onde foi parar aqui destroços deste ônibus. A Polícia Rodoviária Federal já está aqui no local. O guincho conseguiu fazer aqui a retirada da parte da frente, da cabine deste caminhão, que ficou completamente destruído. Aqui é uma parte da frente do ônibus também, que ficou completamente destruída. E ele caiu aqui em um brejo, aqui no meio do mato, próximo ao acostamento, aqui da 163. O trânsito ficou parado por mais de cinco horas. Um congestionamento muito grande. A nossa equipe de reportagem, com muita dificuldade, conseguiu chegar até o local. E olha só as marcas da destruição aqui deste grave acidente, uma rodovia muito perigosa, uma rodovia que acontece tragédias e tragédias. Com a imagem de Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.